Contando outras coisas. Está certo que o Brasil tem um arcabouço legal bem interessante, que se você cumprir, você dá um primeiro passo bem dado. Coisa que muitos países, no primeiro passo de cumprimento legal, não é bem dado. Então, primeiro erro, achar que cumprimento legal é equivalente à gestão ambiental. Que adequar uma propriedade à legislação florestal, ela está adequada ambientalmente. Esse é o primeiro equívoco. Segundo equívoco, é ler a lei como um manual, como se fosse um manual. Ela não é um manual, ela é um sistema, e como sistema deve ser visto. O que o sistema de leis ambientais quer? Então, às vezes, quando está tudo bonitinho, conservação de solo, e está faltando 10 metros de APP, não há por que falar que tem uma não conformidade. O fato de eu ter a floresta, mas o meu documento não está retificado, e eu não consigo averbar, mas o meu compromisso com a floresta está lá. Não tem como dizer que não está adequado. Muito menos que está fora da lei, que também não dá para fazer. Muito menos que está fora de uma adequação. Então, é o sistema que você tem que ver. O sistema raspa, onde está te levando? Você está no caminho de cumprimento daquele sistema. A legislação tem um papel nesse caminho. Aí não precisa ser 30,2 metros, 20,2. O sistema tem que estar, o sistema de gestão, conspirando para atingir aquele objetivo. Agora, se você é daqueles que falam assim, bom, tem que ter 30, tem que ter 20, não me peça 21, não me peça 32. Eu prefiro um cara que deve 10 metros e tenha um sistema todo ajeitado, do que aquele cara que não falha um metro, mas cumprir a tabela. Então, eu acho que eu respondi, né? Queria dizer, então agora eu passo aqui que a coisa vai afunilando. E, de fato, isso tem acontecido em vários projetos práticos. As vezes que eu comentei no início da minha apresentação, por exemplo, esses de cana, várias usinas de cana que estão buscando certificação ambiental como forma de atender essas demandas de cadeia de custódia, elas hoje não têm nada muito assim recuperado. O que elas têm é um compromisso, então muitas vezes se faz um programa de adequação ambiental e legal das propriedades rurais que vão ser enquadradas dentro do processo de produção. Esse planejamento é protocolado junto ao Ministério Público, então estabelece-se um compromisso formal com relação à recuperação dessas áreas, não só perante a legislação, como muitas vezes em relação à gestão ambiental, por exemplo, não tem nenhuma exigência formal de corredor ecológico. Agora, eu posso estabelecer dentro de um programa de adequação ambiental e não só legal, que em uma determinada área, que não é APP nem reserva legal, eu vou estabelecer um corredor ecológico, que aquilo, embora não seja exigido pela lei, que ele é um complemento que vai auxiliar na gestão ambiental da propriedade. Então, de fato, esses programas de regularização ambiental ilegal de propriedades agrícolas, eles não vêm sendo realizados como uma forma exclusiva de que se consiga a certificação ambiental. Por exemplo, eu só vou ter a certificação quando eu cumprir com todas essas normas ambientais vigentes. Não, o que é cooperado hoje é justamente esse compromisso. Lá no Mato Grosso também, hoje, eles nem têm viveiro, não têm ainda condições técnicas para que, de fato, se faça a recuperação de mata-sear ou de reserva legal. Só que eles estão conseguindo superar esses obstáculos das barreiras ambientais que foram colocadas, porque hoje eles já começam a deixar de utilizar as APPs, de ter um sistema de recolhimento de embalagem de agrotóxico, de outras formas incluídas no sistema de gestão ambiental, como a Zezé já disse, para que possam, de fato, cumprir esses requerimentos.